Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária de Piuí, durante a operação Rota Segura, na rodovia MG 050, foi visualizado um veículo Fiat Palio Fire com placa de Franca, São Paulo. Momento que foi notado que o condutor do veículo demonstrou nervosismo ao perceber a operação policial, sendo consultada a placa do veículo, onde foi constatado que o referido veículo estava com sinalização de furto-roubo. Em diálogo com os ocupantes do veículo, eles caíram em contradições. Dessa forma, foi dada a voz de prisão em flagrante delito aos ocupantes do veículo, o condutor de 38 anos e o passageiro de 42 anos, sendo estes conduzidos até a delegacia de Piuí. Legenda por Sônia Ruberti